Diz a dia espora, cavalo bom, pego boi na hora Quando estou com uma morena, com certeza a lorinha chora Já ganhei muito dinheiro, mas já joguei tudo fora Não prometo nada pra mulher que me namora Porque nem dinheiro me segura quando eu quero ir embora Mesmo eu sendo largado, doidão e apaixonado, a mulherada me adora Oi jovem, eles vão aprender a cantar Eu canto a noite inteira até o dia clarear Dão carreira em boi brabo do momeleiro murchar Vou mandar fazer um banco da rama de menacia Vou sentar mais belas boas tomando cerveja fria A tribuna da região é o melhor deste lugar Seu medo é meu amigo, ele não marca pra faltar Oi, nós vamos dançar porra na sala de reboca Que a poeira levantar Eu espiando na garrafa, hoje é o medo no rote de vila Se encaixar, senhor, 10 de um barco, ele ia ser do lado dela Segura, campeão! Bem-vindo o joguinho de paladoura, meja flor Além do campeão, bem-vindo a cura chegada E vamos aí, a diferença é grande Com a jaqueta de número 2 e com a jaqueta de número 4 Assim estão classificados baladeiras Manel, você fez um cigarro com o papel da inscrição, Manel Eita, vai estar dispara, meu amigo! Eita, vai estar dispara, meu amigo! Eita, vai estar dispara A jaqueta de número 4, vamos aqui na reta final Chegando dois animais Onde temos hoje vários municípios que realizam O trofé cortado foi a 5 e o veja flor foi a 6 Eita, vai estar aqui na reta final Eita, vai estarrendas Eita, vai estar aproveitando Eita, vai estar gesehen Eita, vai estar Eita, vai estar Eita, vai estar Aê, está Eita Eita Eita